Bom, eu tinha esquecido de mostrar como foi que eu fiz esse teste. São três coisas nesse suporte. O Gimbal, a GoPro 8 e um celular normal, sem estabilização nenhuma. Vamos ver que resultado dá, vocês veem a diferença do Gimbal como estabiliza e vamos ver o resultado. Vem com a gente! Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! Hoje nós vamos mostrar nosso novo bebê, um Gimbal super sofisticado. Mas se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo de todo o nosso equipamento de vídeo e áudio que temos disponíveis para fazer os vídeos para vocês. O nosso Arsenal. A alegria da criança! Oh! Inboxing! Só segurei a vontade de abrir porque queria abrir assim que chegasse. Porque nós vamos comer um churrasco que está sendo feito agora. E eu vou fazer o unboxing. Vou abrir essa caixa com o novo Gimbal. Vamos a ver! Bom... Este... Eu acho, tenho quase certeza, que o melhor gimbal que existe, pelo menos para celular, e também aceita a GoPro, pode usar a GoPro também, está difícil de abrir. Deixa eu pegar uma faca, agora com uma faca, vai ser mais fácil. É isso, não é? Eu não olhei a etiqueta, eu acho que é. Demorou 12 dias, 12 dias em chegar da China. Eu olhando, no tracking number, todos os dias, para ver onde que estava, acompanhando a viaja. Está embalado. Está embalado, sabe? Está entero. Está embalado aqui. Vamos ver o que tem. Um manualzinho, só uma folha, mas explica como desdobrar. E aí, explica os gestos que têm que ser feitos para ele obedecer. Por exemplo, esse, esse, assim, também para ir vertical e horizontal, que já vou demonstrar. Assim que ligue ele. O que mais vem? Vem... O que é isto? Ó. Outro manual. Que acho que esse aqui é realmente o manual. Sim. Ó. Esse aqui é o manual. Depois vou ter que ler. Que vem aqui. O estojo. O estojo. Bonitinho. Já dá para ver a ideia do tamanho, né? Pequenininho. Um paninho, para limpá-lo. Esse gimbal tem uma câmara. Ele chama de sensor. Com o qual, ele vê você, ele tem face recognition, reconhece o rostro. E vai obedecer só essa pessoa, a que está, a que faz esse gesto. Eu já me lio manual. Não é? No internet tem tudo. E aqui está a feira. Esse aqui é ele. E esse aqui é um pequeno tripé. O que também ajuda para segurar. O que também ajuda para segurar. Os vídeos. Para abrir. Se abre aqui. Prende aqui. Pega o celular. Balanceia. Balanceia. Balanceia aqui com a mão. Ok. Ele também vem com um cabo. Um cabo para carregar. E um para segurar aqui no pulso. Aqui tem. Para ligar. Joystick. E tem várias. Vários jogos pré-programados. De filmação. Que eu tenho que estudar e ler isso. Que depois vou lhe mostrar. Vou ligar ele. Aqui. Ai que bonitinho. Ok. Vamos apuntar ele para lá. Pero vou fazer ele girar. Ok. Aqui gira. E vai. Mas eu vou lhe mostrar. Que ele tem. Por mais que eu giro rápido. Ele gira devagar. Está em uma posição. De seguimento. Ele tem esse botão. Aqui está a cámara. A cámara dele. O celular pode estar até apagado. Ou pode até não ter celular. Se eu aperto aqui. Acende essa luz. E dá um flash. Essa luz. Pode ser usada. Agora tem três posições. Para blog. Para selfie. Whatever. Ok. Não me ve. Você depois junto. Ok. Aqui é para ele ficar vertical. Aqui ele é para ficar horizontal. Só com esse gesto das mãos. Eu viro ele. Vertical. Horizontal. Também. Eu posso pedir para ele me seguir. E para ele me seguir. Eu tenho que fazer isto. Ele tem que ver isto. Ok. Se eu me abaixo. Subo. Caminho para cá. Para lá. Ele está me seguindo. 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 E onde eu estiver falando. É como se tiver uma pessoa. Com uma câmera. Me seguindo o tempo todo. É fantástico. E não está rodando a aplicação no celular. Ele tem uma aplicação. Muito boa. Tem um monte de efeitos. Mas. Neste momento. Ele. A celular. Está desligado. E ele está trabalhando sozinho. No seguimento. Com esse sensor. Que eu vou mostrar agora de perto. Esse sensor. Que é uma câmera. Uma pequena câmera. Uma pequena câmera. Tem um botão aqui que ativa isto. E depois tem os botões. Ligar. Desligar. O joystick. E ele também permite. Desde aqui. Comandar o celular. Para gravar. Para zoom. Posso dar zoom no celular. Posso tirar fotos. Comenzar a gravar. E parar de gravar. Tudo desde aqui. Não tem que tocar para nada. O celular. Agora. Já no caso da GoPro. Não. Se coloca a GoPro. Vai pegar. Uma tremenda estabilização. Se essa GoPro velhas. Que não tem estabilização. Ele vai dar uma. Perfeita estabilização. Se colocar uma. 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 GoPro. Das novas. Bueno. Aí vai complementar. A estabilização da. Da GoPro. Mas a estabilização dele. Esperando. Um. Um filme. Cinemático. Totalmente. Agora. Eu vou fazer. Um. Teste comparativo. Mas vai ser. Depois de comer. Eu vou ir no parque. Caminhar. E vou colocar. E vou colocar. Em um tripé. Vou colocar. Eh. Em um. Suporte. Não um tripé. Vou colocar. Ele. Vou colocar. Uma GoPro. E vou colocar. Um celular. Sem estabilização. E vamos a comparar. Como grava um. Como grava outro. Eh. Ver a. A diferença. Tem certeza. Praticamente. Que quem vai ganhar. Vai ser esse aqui. Já vamos a descobrir. Também. 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 Eh. As funções. Que tem. Eh. Nesse botões. São várias. É um pouco confuso. E eu vou fazer. Um manual. Vou fazer um manual. Mais. Fácil. De entender. Mas. É simples. Se alguém comprar. Esse. Esse. Esse gimbal. E quiser. Copia desse manual. É só me pedir nos comentários. Que eu o envio. Com tudo prazer. 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 Ah está me filmando? Parada técnica! E uma picanha, uma picanha, deixa eu colocar um pouquinho mais de sal que faltou E está se fazendo, está pela metade ainda. Essa é uma churrasqueira que não faz fumaça, você pode usar dentro de casa, é fantástica. Essa é uma churrasqueira que nós descobrimos, é elétrica, e podem falar, churrasqueira elétrica é ruim, churrasqueira a gás é ruim, churrasqueira a carbón, tem gente que não gosta, que gosta de churrasco com lenha, com madeira. Mas olha, eu consigo fazer exatamente igual o churrasco que faço com lenha nessa churrasqueira aqui, que dá para graduar a temperatura, não faz fumaça, ele tem um filtro que recircula o ar, só dá gelo, gelo sim, mas fumaça cero. Olha, é uma maravilha, recomendo. E olha o fiozinho até lá na cozinha. Sim, claro. Marília hoje está atrás da câmera. Uhu! Ok. Estava esperando, há muito tempo queria um gimbal que me seguisse, que pudesse fazer um vídeo sem molestar a outra pessoa, que estamos agora molestando a Marília. Mas que ele possa me ajudar a fazer vídeos em lugares que estou, na rua, em qualquer lugar, e necessito que a câmera me siga, isso aqui é perfeito. Eu não estou ganhando nada com isso, não me pagam nada de nada. Apenas que eu vi no internet, gostei, comprei, esperei 12 dias e recebi hoje. É. 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 Bom, estou saindo. com três câmaras, uma GoPro 8, com estabilização eletrônica, um celular sem estabilização nenhuma e outro com o gimbal. Vamos ver a diferença de movimento. Estou caminhando normalmente, não estou correndo nem nada. Já o display aqui dá para ver que tem uma boa diferença. Vou dar a volta e vou voltar também, caminhando normalmente. Vamos ver a diferença. Creo que a diferença é a mesma. A GoPro com a estabilização eletrônica, ela é bastante boa. E o celular da direita está sem estabilização nenhuma. Vai ser, acho que a comparação vai ser boa. E dá para ver a diferença que o gimbal está aqui chegando ao carro. Bom, cheguei. Vamos ver que tal foi o teste. Espero que tenham gostado, que gostem aqui desse aparelho, como eu estou gostando. Eu peço para vocês darem like ou dislike, se não gostaram. Suscribam-se e façam comentários. Façam comentários, perguntas, o que querem saber. Também, para quem gosta de fotografia, enviem. E tem dicas sobre o nosso canal, sobre esse gimbal, sobre esse vídeo para amigos, familiares. E vejam nossos outros vídeos. Temos muitos vídeos de viagem. Em realidade, o nosso canal é de viagem. E estamos viajando por enquanto na Florida. E isso vai ser um... Isso vai ser uma ferramenta sensacional. Isso vai ser uma ferramenta sensacional que vai nos ajudar a tomas estabilizadas. Isso vai ser para melhorar o canal e melhorar as imagens que enviamos para vocês. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Venha com a gente. Tchau. Tchau. Obrigada por nos assistir até agora. Dê like, comente, compartilhe. Se inscreva clicando no logo. Aqui tem um vídeo que possa te interessar em nossa playlist. Vem com a gente.